Boa, pessoal! Aqui é PMuzinho Pessoal e antes de mais, gostaria de desejar a todas vocês um feliz ano novo... Grava outra vez. Foda-se, estou com um soco. Boa, pessoal! Aqui é PMuzinho Pessoal desta vez o meu vídeo aqui de Natal e antes de mais que desejar a todos vocês um feliz Natal e um feliz anos novo... E aí, mlã, não está a engatar neste time. Boa aí, pessoal! Aqui é PMuzinho Pessoal desta vez o meu vídeo aqui no canal e antes de mais, gostaria de desejar a todos um feliz Natal e um feliz ano novo Entrem com o pé direito, entrem em grande e entrem comigo, não é? Hoje, Zés, vai ser aquele dia em que eu já trago aqui uma banca viada Que é para a camisola alargar bem, Zés, porquê? A gente vai ingerir calorias até Setúbal Porque eu fui ao Mercadona e como vocês podem ver nesta foto aqui Que é a foto em que eu comprei todos os doces de Natal que tinha no Mercadona Jesus, eu vou... O meu colesterol vai disparar Sendo assim, Zés, temos aqui muita coisa para provar Eu trouxe um saco tipo Pai Natal mesmo, cheio de doces Vocês também não são quantidade de doces Sendo assim, vamos aos primeiros Cocolize, 12 unidades É aqui um dos doces que saiu no Natal do Mercadona Penso eu, nunca comi nem nunca vi estes doces na minha vida E eu já tenho 29 anos Minha vida já é efetivamente grande para eu nunca ter visto estes doces Vamos embora Eu tenho aqui um copinho porque vou comer tantos coates Nossa Senhora, ok, isto deve ser de coco E chau São muito bons Hummm Os Zés, muito bons mesmo São cheiros crocantes com coco e amêndoa inteira Ali em que eu dava tipo um 9 na boa Ou seja, primeiro doce de Natal, Cocolize Estes doces valiam totalmente a pena Muito bom Vamos passar ao que é o mais atrativo de doces Que é sempre o Pai Natal do Escolato Quem é que não gosta de comer Pai Natal do Escolato? Eu vou comer aqui o cozinho dele Hehehe boy Vamos só dar aqui uma trinca Normalmente estes colares são sempre a mesma coisa Não mudam muito por isso Nada de mais, não acho que seja bom Tipo de comer-se, não Depois de ter comido este, passar para este, és... Não, não mesmo Este, muito melhor Agora temos aqui uma coisa interessante Que também estava lá Que era sortido de frutas cristalizadas Ok? Da marca Acendado Que é lá a marca do Mercadona Não sei se gosto muito disto, sinceramente Eu acho que isto é aquelas frutas que às vezes tem um bocadinho no Bolo Rei E eu não sou fã de bocadinho Por isso não sei se vou gostar muito disto Aliás, eu não vou gostar disto, com a certeza Mas... Não Ai, não, estou... Ai, que horrível Nunca mais Man, foi a pior coisa que eu comi nos últimos tempos Deus me livre, não comprem isto Esse sortido de frutas é para esquecer É horrível Horrível, meu É que nem perto de bom, nem perto de mal É horrível mesmo Nunca mais, nunca mais Puta-se, que sabor horrível, zero, zero Ah, próximo Ah, isto eu estou com boas expectativas Figuritas de mazapan Ou seja, figuritas de maçapão Não faço ideia se é bom ou não Zé, vamos experimentar pela primeira vez É giro experimentar estas coisas E dar-vos feedback também para vocês Depois quando quiserem comprar Estão umas figuritas que... Pá, o nome diz maçapão Será que é maçapão? Vamos tentar ver aqui Figuritas de maçapão, qualidade suprema É a única coisa que diz Amêndoa, açúcar, xarope, glicose frutose Água, conservantes Origem da amêndoa Espanha pode conter frutos de cascarrija Abelá e noz Não gosto muito nem de abelá Nem de noz Por isso, não sei se vou gostar disto Vamos lá ver Isto parece-me é um pão, sinceramente Hum, seco Hum, não é do senho muito No final, se antes vem a abelá e a noz Eu não gosto muito Acredito que para quem gostar de abelás e de nozes Este seja, sem dúvida Uma boa escolha Infelizmente, nem sequer vou comer todo Pá, não gostei muito Ou seja, até agora Quem me surpreendeu mesmo Foi aqui os cocolais Que estão altamente O resto, nada mais Mas temos tantos dozes Vocês não têm o som Vamos passar aqui para o turrão Chocolate branco com limão Isto deve ser qualquer coisa de maravilhoso Chocolate branco com limão Poxo O termo é maluco Isto deve ser muito bom As expectativas estão lá em cima Vamos lá ver se não vai sair o tiro pela colar O banho é conseguir abrir também Aí está Zéias, não se esqueçam É Natal Por isso a minha prenda Que eu vos peço para vocês Zé Subscreveu o canal lá em baixo Já sabem Pessoal, se subscrevam Para assistirem todos os vídeos Ativem o sininho Obrigado pelo apoio de todos Estamos lá Vamos lá Um chocolate bem grande Vou tirar aqui um pedacinho Parece muito seco Para um chocolate É um chocolate mas é de ron Mas parece muito seco É bom Subazinho de limão Está top É bom mas já um bocadinho seco Pá É melhor que as outras coisas todas Menos as com bons Mas mesmo assim Dá para ir um 6 Tipo é fixo o sabor dele Mas é muito seco É muito grosso Dá para ir um 6 Neste ronzinho aqui Com limão Que é uma maravilha Jesus Tanta coisa Cada vez que olho para o saco Os meus diabéticos sovem logo 10 Próximo Turrão também Imperial Amêndoas Lá está Eu não sou muito fã De amêndoas Quem é Deve adorar estas coisas Depois também se calhar Guarda isto E até dou aos meus pais Ou assim O meu pai gosta muito Brutus secos Isto traz dois Ok Traz duas embalagens Lá dentro Outra para ver Uma Ui É branca 0% de açúcar Espresso meio bolado Ia Tinha boado Amêndoas Não sei se vocês conseguem ver de lado Mas de lado Tem muita amêndoa E é rijo Ia Zé Que é isto Pedra Vou comer O que é Só estava amêndoa Podre Eu não gosto Eu não gosto de amêndoas Por isso é tipo Um ou um bar Um um Só para dizer Um Zé Ai dia Zé Isto é só amêndoa Tem um bocadinho de chocolate Na amêndoa Basicamente Poder Quem for falar de amêndoa Deve ser um 10-10 Próximo Pão de figo E amêndoas Mano Um Mercadona Deve adorar amêndoas Isto quando é Natal É tudo amêndoa Qualquer coisa Pizza de amêndoa Sumo de amêndoa Tudo de amêndoa Há tal café Amêndoa Só pela textura Isto faz lembrar aqueles figos secos Sabem Que se come no Natal Próximo A puta de chocolate Turrão de chocolate crocante Pô da te Mercadona Tu é Natal Mete chocolate todos Só nesta refeição Quanta caloria Ai ai Os chocolates Não são daqueles chininhos São daqueles grossos Minha mana Para isto Olha o sudo A ver este chocolate Vocês estão bem a ver isto Olha Este parece ser top Este parece ser muito bom Aleluia Obrigado Muito bom Espetacular Ai adorei Isto tem o sabor De um doce qualquer Que não está a abrir assim O nome agora Mas olhem Este Muito bom Este dava um oito Também Grande chocolate Este Este Turrão Só chamam de ron Será que turrão Quer dizer chocolate É que este aqui Diz turrão e chocolate Mais um turrão Aqui para a caixa 5 Desta vez Turrão de chocolate negro Crocante Exatamente igual a este Só que é chocolate negro Acho um vale a pena Estar a abrir Vai ser bom Não é mesmo É exatamente igual a este Não faz sentido Estar a abrir Só que é a quem gostar mais De chocolate negro Vai ser Porque é igual Eu não reparei Quando estava a comprar Eu simplesmente disse Vou comprar um de cada Vídeo Let's go Bombonzinhos de Natal Quem é que não gosta De comprar estes bombonzinhos de Natal Para pendurar na árvore de Natal Será que estes são daqueles De pendurar São sim senhor Figura choco É daqueles bombonzinhos Que se compra E dá para pendurar Nas árvores de Natal Tem até os fiozinhos E tudo Que é para um gajo Põe meter lá Por isso vamos ver Se isto é alguma coisa de jeito Que é para um gajo Meter lá E depois vem o domingo Eles vão se ter um chocolate Vamos lá ver Bom Não é O melhor chocolate do mundo Mas é bacana Comparado a este Para Natal É muito melhor isto Turrões Eu acho que isto é um pack Com vários Pois é Isto é um pack Com vários Dos que estamos a comer Só que é mini turrões Ou seja Também não voltar a abrir Mas basicamente É estes turrões todos Que nós estamos aqui A provar Só que é um pack Em que vêm minis Lá dentro São 15 unidades É bacana Para quem quer experimentar Ou seja Eu poderia ter comprado Só esta merda E antes de gastar 50 e tal Eu gastava tipo 10 euros Não acredito nisto Próximo Mais um turrãozinho Cream Avelana Esta é da Avela Mas tem aqui Uma imagem De um Kinder Bueno Reparem Imagem de Kinder Bueno Man Se isto soubesse A Kinder Bueno Eu provavelmente Nunca mais Comia outro Escolar A não ser este Quem é que adora Kinder Bueno Diga aí nos comentários Kinder Bueno É só Os meus Escolates De sempre Aquilo é gracioso Man Se isto soubesse A Kinder Bueno Era muito bom É bastante Curosinho Faz lembrar Aquele primeiro O branco Ui Que hermoso Por dentro Vamos lá ver Man O quê? Zés Isto é Kinder Bueno Completamente Man Juro Bom mercadona Quem gosta de Kinder Bueno Compre estes Escolates Por favor Por favor Isto é um 10 Isto é um 10 Isto é um 10 Que chocolate estúpido Que bom man Caga Que bom man Estou estúpido Zés Acabou Foi o melhor Que eu pudessei comido Que a puta Mano Aquele chocolate Estava mesmo bom Esquece Bem Temos aqui Mais um torrãozinho Torrão de chocolate E amendoim Frito Frito Miel E mel frito Deve ser bom Isto Jesus Tanto doce Ainda bem que Estou a gravar este vídeo Antes de Natal Porque assim Depois quando falbear Aqui no Natal Não falta coisas para comer Os chocolates lá São em todos Enormes Olha isto É cada placa maior Que a minha cabeça Vamos lá ver esta Sabe muito a amendoim É bom Mas demasiado amendoim Para mim Para mim Não sou fã de amendoim Quem for fã de amendoim Isto é uma excelente opção E eu não sou muito fã Próximo Aí está ele Torrão Kikos Todas Kikos É meio torrado Eu acho que é meio torrado Sabem aqueles pacotezinhos Meio torrado Em chocolate Vamos inventar Mas vamos com calma A mercadona Agora Aqui Melhor Invenção A mercadona Do sempre É aquele chocolate Vamos lá ver esta Só um bocadinho Isto é muito Não senti muito Aliás Não senti nada Neste chocolate Aqui diz Torrão de chocolate de leite Com recheio cremoso de leite Cacau e milho crocante Qualidade suprema Não gostei deste chocolate Sinceramente Não me sabeu A nada Nem sei exercício Não me sabeu mesmo a nada Próximo Este é interessante Torrão de pistachos Eu curto pistachos Mas é tipo De longe a longe Estão a ver Estão a ver um filmzinho Picar um bocadinho Ou estar no cochila Com o gato que está ali picando Beber qualquer assim Uma colazinha É isso Agora Eu vou usar a minha opinião Se ele realmente sabe Pistachos E se quem é fato de pistachos Vale a pena Comprar este torrão Porque é interessante Que ele é castanho De um lado Branco do outro E vamos lá ver Se isto sabe bem A pistachos Sabe todo Eu sei nem que as cenas Que eles fazem Quando é de uma só cena Sabe do é Já o de amendoim Sabia todo o amendoim Este pistachos Sabe todo a pistachos Tipo é bom Mas sabe demasiado É o que eu digo Basicamente Quem curte Dessa cena exclusiva Deve ser top Este aqui Pistachos Quem adora pistachos Meu Deus Aquilo é o paraíso Na vossa boca Último chocolate Este bem grande Torrão duro Também vem duas barritas Mas eu acho que este é Exatamente parecido Ao que comemos Há bocasas É este aqui É exatamente igual Só que um é Este é Torrão imperial Com amendoim Contém Ivalcorantes Qualidade Suprema E este é Torrão duro Qualidade Suprema A cena é que Eu já estou a ver Que é só amendoim Não vou estar Neste comentário Não vou gostar É como este Quem enfado amendoim Torrão duro Mercadona Estamos lá Agora vem duas coisas Que eu estou muito curioso De provar Que nunca provei Panetone Pepitas de chocolate E panetone Com passas E laranja Isto tem assim De um gandapeque Nem sei como é que isto se abre Vai dar merda Abrir aqui Abrir por baixo É um bocado estranho Opa A puta Parece um Um afim gigante Vamos meter-los lado a lado Jesus Alto queque Agora vamos ver se isto é bom Vamos provar primeiro este Panetone Pepitas de chocolate Repitas de chocolate Tirar Caramba tem aquele cheirinho Que frio-se Vamos tirar aqui um bocadinho Vale a pena estar a desperdiçar Tem bastante Pepitas de chocolate Vão ver aqui que tem muito chocolate mesmo É bom Não é assim nada Mas é bom Não tem nada especial Mas o que há Fixo de comer um lanchinho Listo ou antes de dormir Fiquei bem Vamos experimentar agora o Com uvas passas E laranja Isto dá um bocadinho de laranja E uva passa Ali Gostei mais deste Mais suave Ali tem muito chocolate Sinceramente gostei mais deste Sem dúvida Este melhorzinho que o de chocolate E bem malta Se fosse assim para avaliar muito rápido Do que eu me lembro Sem dúvida alguma Este seria o melhor produto Melhor doce de Natal Do Mercadona Sem dúvida alguma A gente sabe mesmo A Kinder Whey não é uma coisa incrível A seguir é este Talvez aqui os novos Coco Dices Que foi aquele primeiro bombom Que eu provei O que eu não gostei mesmo Foi as frutas cristalizadas Tipo de todo Nem sequer consegui comer E este chocolate aqui Também não gostei mesmo nada Que era só praticamente Amêndoa Não curti Por isso e a malta Foi estes Os doces de Natal Do Mercadona Espero que vocês tenham curtido Se já provaram algum Digam qual é que vocês gostam Se já provaram algum Também não gostaram Podem dizer nos comentários E se quiserem sugerir Mais coisas para os comentários É só dizer A mim só me resta desejar A ti Se estás a ver isto de Natal Uma continuação De um ótimo Natal Um feliz ano Tudo bom para ti Para os teus Para a tua família Muito sucesso Tudo que me desejas a mim Me desejo em dobro para ti Um beijinho enorme a todos Pessoal Um abraço Fiquem bem Até logo E fui